A Guarda Municipal comemorou ontem 60 anos de fundação e como presente a corporação ganhará mais de 150 vagas em 2010. Composta hoje por 270 agentes, a Guarda terá a partir do ano que vem mais de 400 homens. Quem conversa com a gente sobre isso é o Secretário de Segurança Pública e também o Diretor do DENTRA, o Departamento Municipal de Trânsito, Delciro Getulunardo. Olá doutor, tudo bom? Bom dia. Doutor que já está acostumado aqui com o estúdio, né doutor? Como é que foi a comemoração ontem? Foi muito boa, foi um incentivo a mais para os guardas municipais, foi uma data bastante significativa para os guardas municipais, porque são 60 anos de relevantes serviços prestados à comunidade. Com certeza, a gente está vendo algumas imagens, inclusive o Francisco Trajano ontem foi até lá. Essas motos são novas, doutor? Essas motos são novas, são zero quilômetros, foi adquirida agora na atual administração pelo prefeito do sério e entregue ontem. Foram quantas entregues? Quatro. Quatro motos. Está bem estruturada a companhia lá? Está razoável, está bem. Agora está, já está, e a tendência é melhorar ainda mais essa estrutura. Essas motosicletas foram entregues ontem, ainda está dependendo de alguns equipamentos, mas já estão, já vão entrar em funcionamento, mesmo assim. Elas vão ser empregadas no serviço de trânsito e, com isso, vão liberar algumas outras motos mais antigas, mas já estão usadas, para o serviço de ostensivo, para rondas ostensivas, visando, sim, a segurança da comunidade. Doutor, o senhor disse que a estrutura da guarda tem melhorado, mas o que ainda falta para a guarda municipal? Justamente o que foi comentado agora há pouco, o que foi dito agora há pouco pelo Marcelo, a respeito do efetivo. Veja bem, a guarda municipal pode chegar, com o efetivo, até 760 componentes, entre homens e mulheres. Hoje nós estamos com pouco mais de 270. Então, há uma defasagem muito grande em termos de recursos humanos. Para fazer um trabalho a contempo no município, enfim, para guardar os próprios públicos, para fazer todos os serviços relacionados à atividade da guarda municipal, serviço de trânsito, certo? Porque hoje, hoje não se fala, o guarda municipal não é mais aquele guarda que fica cuidando de um quarteirão na esquina. Ele está auxiliando os órgãos de segurança do Estado na segurança da comunidade, da segurança pública. Inclusive, com a criação do PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública, as guardas municipais do país se tornaram corresponsáveis pela segurança pública em cada município. Então, a adequação do efetivo às necessidades básicas da comunidade seria o ideal. Portanto, nós estamos pedindo, o prefeito judiciário já assinou de forma positiva, para a abertura de um concurso para pelo menos 150 guardas, para complementar esse quadro que temos hoje. E quais são os critérios para a seleção desse pessoal? Ainda tem que ser definido em edital, mas tem que ser brasileiro, tem que possuir bons antecedentes, não pode ter passagens policiais por antecedentes criminais. Tem que ser motorista, tem que ser profissional, tem que ter boas condições físicas de saúde. Tem que fazer teste físico? Teste físico, teste médico, todos os testes. Todos os testes, aqueles testes necessários para aquele cidadão que vai desempenhar uma função de segurança. Tem que ser algo assim um pouco mais puxado. Doutor, esse concurso deve sair quando? E qual é o salário de guarda municipal? Veja bem, eu não tenho ideia de quando pode ser. Esse ano com certeza não sai, não tem condições, até em virtude do orçamento, mas eu espero que esse ano já possa, que saia o edital para o concurso, para a contratação ano que vem. O salário gira em torno de R$ 1.200,00 para o guarda início de carreira. R$ 1.200,00? É. Existe a possibilidade de, com o passar do tempo, melhorar? Existe o concurso interno, existe o plano de carreira, certo? O guarda ingresso como guarda municipal, passado o ano ele já é automaticamente promovido a guarda de terceira classe, e depois ele pode ser promovido de acordo com o concurso interno, a segunda classe, primeira classe e classe especial.